Wow! That's the way to do it, bro! Just like the three musqueteers, eh? If there were two of them. We have read the book. Really confusing. But I fucking love it. Always wanted to be a Toss. You can be D'Artagnan, eh? Alright, we're short on time. We go to theater from here. Then you, off the police. Eiii, tamo de volta com mais Metro Last Light, galera. Vamos lá, continuar aqui. Not a good sign. Ah, no episódio passado vocês viram que ficou com 5 FPS aquela missão, né? Cara, isso é um problema sério da missão, né? Não era meu PC. Aqui dá pra ver que tá muito melhor o FPS, né? Shit! Why? O que você tá tirando aí, Pavel? 5th. Come in! Andre! 5th here. Cut the light in the tunnel. There. Got that. Caramba, cortaram a luz do túnel. Deve-me. Juma, eu? The hell? Uma arma aqui. Just have to see around there. The hell! Pera, essa arma é o que? Ah, ela é uma pistola modificada, impressão minha. Olha, uma mochila. Nossa, peraí, que arma é essa aqui, doido? Parece que é meio que uma pistola modificada. Vamos lá. Cara, olha a atmosfera desse... Sai da minha cara. Os bichinhos na cara. Stop! Bolete. That's why the Nazis cut the light. These things hated. Okay, Spartan. A short lesson. Bullets won't cut it here. But since they're afraid of light, Let's take the light to them. Okay? Tem uns bichos aqui que são fracos contra a luz. Ah, o ovo. Olha isso. Essas arainhas que aparecem aqui detestam luz. Peraí, vamos lá. Aê, vamos lá. Ai, puxa. Aê, maluco. Que negócio pesado. Cara, é impressionante como o FPS aqui tá mil vezes melhor. Tenha de aranha. Tenha de aranha. Bom, toda vez que eu abro um ovinho desse, o jogo dá um save. Caramba! Espera, Artyom, não se torne. Quer fugir. Queimei as tendas de aranha. Mas, eita, puxaram o corpo do cara. Caramba! Isso é alto. Definitivamente não se torne a acolher desse. Destrói mais um ovo. Será que esse elevador está bom? Está ruim Opa Mas parece que está quebrado ali, não parece? Vamos embora, Pavel O Pavel não larga a AK-47? Caramba, mano Vai aparecer algum bicho Muito ceguinho Caramba, doido Colocar a lanterna neles Até eles virarem a barriga para cima Mira Toma Caramba Maluco Pô, minha lanterna voltou Aqui Ó, tem coisa para cá Era óbvio que tinha item para cá Tem item para cá também Nossa, está cheio de ovo aqui, cara Eu não vou nem mexer Tchau Vai ter que pular Cara, é impressionante como esse jogo está rodando Direitinho, né? Em vista do que foi o episódio passado Esse jogo, ele está rodando maravilhosamente bem O que? O que? All the more, Artur I'll try to get us over Cadê? Great This will do Artyom, Artyom Come help me pull the cell e a ajuda onde o maluco e e aí e ele vai fazer nossa e vai lá ok faz como eu olha muito foda mano a lá os bichinhos e aí caralho atira toma o louco tá, tem nada aqui pra pegar ...vamo lá caramba eles tão dentro do trem Oh, ele bateu? Achei um papelzinho sobre a... Maluco, tá tudo dando certo? Por algum motivo. Por algum motivo, tá tudo dando certo aqui. Uma tocha, beleza. Vamos lá. Putz, ele perdeu a lanterna dele? Caramba. 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 Opa. Entrei pra pegar o item. Quase fui embora. Caramba. Vazer aqui, Malu. Caramba, mano. Ihhh. Vazer aqui, caramejo. Acho que ele foi embora, ele não volta mais não. Caramba. Caramba. Parece que tem uma janela elétrica. Ok, as ruas vão... Ah, lá. Ei, olha. D'Artagnan. Você tem a luz. Tá bom. Eu vou tentar abrir a porta, ok? Ele disse que eu tenho que ir ligar a luz sozinho. Eu sou uma tocha. Eu sou uma tocha. Quer dizer, ele não tem luz. Ele vai ter que depender da tocha ali. Vamos lá. Ele me chama de D'Artagnan, mano. O Pavel acha que nós somos os mosqueteiros. Os dois mosqueteiros, né? Pronto. Abri os ovos. Isso soa tão estranho, né? Abri os ovos. Pronto. Vamos lá, cacafogo aqui. Ah, a gente não tá lendo os files, né? Vamos ler aqui, ó. Os túneis e estações do metrô são apenas uma parte do subterrâneo. Construções... Quer dizer... Projetos de construções feitos na longa idade longínqua da história de Moscou. Ahn... Os duques construíam passagens secretas e esconderijos que os tsars... E os tsars construíam catacumbas e pelicários. E até mesmo eles, séculos atrás, rotinamente topavam uns com as passagens dos outros. Criadas em tempos imemoriais. E talvez até mesmo não por humanos. Como assim? Cavernas... É... É... Como é que se diz? É... Riverbeds seria lençóis freáticos, né? Cavernas, lençóis freáticos. Ninguém realmente sabe o que tinha nas estações de metrô. Acima deles ou abaixo deles não tem nenhum mapa para nenhum cartógrafo voltar das suas expedições. E aquelas criaturas estranhas de pesadelos que habitavam as catacumbas, elas realmente nasceram da radiação? Ou talvez elas realmente estivessem vivendo lá embaixo? Talvez estivessem só evitando os homens antes, mas agora, sentindo que nosso fim está próximo, que não somos mais os mestres da terra, eles podem se desbravar e se aproximar de nós mais perto e mais perto, até poder pular e se alimentar de nós. Caramba, mano. Enquanto ainda estamos quentes. Pavel foi capturado próximo dos jardins, igual a mim. Me imagino o que poderia... O que ele poderia estar fazendo lá? Ah, o Pavel foi capturado junto comigo, então, lá perto do Darkspawn, né? Do Darkspawn. Do... como é que é o nome? O Dark One. Ahn... Me imagino o que ele estava fazendo lá. Ahn... O que todos eles estavam fazendo lá? Hum... Acho que eu acertei ele com uma pergunta. Depois. Depois eu pergunto ele. Hum... Acho que vou fazer... Acertá-lo com essa pergunta mais tarde, né? Minha dicção está indo embora. Foi mal, galera. Ahn... Agora precisamos ficar vivos e saber... Sair das... É... Como é que se diz? É... Bordas do regime. Ok. Maluco. Minha dicção está indo embora. Cara, olha como esse jogo é bonito. E ele se recusou... A rodar no episódio passado de palhaçada, né? Eu não tanco isso. Ai, carai. Do nada o bicho me bateu. Sai. Sai. Eu vou te matar. Virou a barriga pra cima, vai morrer. Vem. Bicho escroto, cara. Sai. Morreu? Caramba, morreu, cara. Ah, que desgraçado. Vamos tacar fogo em tudo aqui. Eles saem de buracos, né? Eu sei que eles saíssem apenas do chão e sei lá o quê. Ah, mano. Ah, tem dois aqui. Bem desgraçado. Boa, virou a barriga pra cima. Vira. Tudo queimado de luz já. Vira. Filho da mãe, cara. Minha lanterna tá fraca, é? Não, minha lanterna tá na metade. Maluco, eu fui atacado visceralmente aqui. Pronto, liga a luz aqui. Acho que ligar a luz aqui é meio que uma safe house, né? Olha só, bastante munição aqui. Beleza, é tipo uma safe house ligar a luz aqui. Vou andar com o isqueiro na mão aqui. Que isso, cara. Queima tudo aqui. Caramba, as casinhas no pneu. O ninho deles no pneu, que estranho, né? Esquisito. Parece até que eles fizeram de proposta. Deixa eu ver. Destruir todos os ninhos aqui, né? Tem que matar antes que bote ovos. Vamos. We must kill them before they lay eggs. Pronto, acho que aqui não tem mais ovo, não. Será que eu ganho algum achievement por ficar destruindo os ovos dos bichos aqui? Ah, minha bateria? Quer dizer, eu carreguei a bateria do lugar, né? Beleza. Abri a porta pro Pavel. Dá pra abrir aqui? Dá. Dava pra pular aqui, não precisava abrir a porta, né? Ah, era só coisa do cenário. Ah, isso foi legal. Genius, boa ideia de pensar. Pronto? Pronto. Vamos lá, maluco. Follow me. Eita, acabou. Ah, acabou a parte. O caminho pela luz. Ah, estamos quase no teatro agora. A entrada do metrô deve estar bem perto. Mas, no entanto, uma pequena distância... Deve estar a uma pequena distância também. Precisamos cobri-la na superfície. E lá em cima, cada passo que você leva pode ser o seu último. Meu amigo. Cada passo que a gente der aqui pode ser morte. Estamos aqui. Pegue-se juntos. Não temos muito tempo antes da noite. Ok? Cara, olha como esse jogo é bonito. Ok. Olha só, máscaras. Tá, primeiro vamos ler o diário que a gente achou aqui. Ahn... Um tem que ficar em constante alerta na superfície. A poluição tende a ser infinita. Ahn... Tem hotspots que tem doses letais de radiação em questão de minutos. Enquanto outros lugares podem ser habitáveis se não fosse por monstros e outras coisas. No caso, nojeiras, né? Ahn... Sujeiras, né? Ahn... O olho não consegue discernir entre um lugar seguro e um hotspot. Você tem que usar um contador Geiger. Ahn... Você não pode sair sem um. E sem um... Você não pode ir pra superfície sem uma máscara de gás. De qualquer... Dos dois, né? Nem do contador Geiger, nem da máscara de gás. Ahn... Nós usamos... Ahn... Pra... Nós usamos, hoje em dia... Com... Com... Com nossa própria terra. Como assim? Ahn... No... É... Embora eu ainda me lembre dos dias de verão nos jardins com minha mãe, eu quase não consigo acreditar que realmente aconteceu. Eu não acredito que eu costumava viver em uma daquelas casas altas e podia olhar pro céu todo dia. É como se o metrô sempre tivesse sido minha casa, mas eu ainda sinto falta do mundo que eu perdi. É... O Artyon era um garotinho muito pequeno, né? Era como... É como se... Ele sempre fosse do metrô. Ih, minha máscara tá quebrada, maluco. Porra, minha... Minha máscara tá rachada. Ah, não tava... Ah, tá... Tá ou não tá rachada? Ahn... 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 Eu ouvi... Eu ouvi sobre esse lugar. Aquele avião foi dirigido para Moscou quando toda a cidade acima de fogo. Ahn... O bairro onde ele cria... Esse é o entrance do teatro. Meu amigo. Olha que jogo maravilhoso. Esse é o lugar. Exatamente. Tem que ter um caminho de fundo, porém, por aqui. Tem que ter uma caminhada por aqui. Os rangers nunca iriam cruzar a torre em aberto. Ok... Podemos ir por aqui. Ok... Muito bem para o sol. Aquelas flores vão mudar muito rápido. Nossa Senhora... a chuva do nada maluco a chuva radioativa a gente tem que correr caramba eu fui mexer olha parece que tem coisa pra cá telefone não tem mais nada aqui não sala de serviço vou ter que entrar sozinho não tem nada aqui não ah é aqui oi maluco e a sacanagem comigo né deixa eu ver como está a lanterna na metade vamos lá metro bug light olha isso uma escopeta cano duplo que isso deixa eu ver aqui um negócio é melhor ela ficar no lugar da outra né que ela escopeta também até que daria pra ficar nesse lugar aqui né se eu não fosse estanto de criatura aqui bom chequei a sala de serviço não tem mais nada aqui pelo que eu tô vendo é ok chuvak we're all covered with blood found a shotgun nice echo come in handy artyom stop get down now watchman you are a huge bag storm must be driving watch if this happens will be ripped to shreds i smell trouble caramba mano shit tava cheio de bicho i've heard stories about this place weird shit happened here hey try opening it i'll give cover bom abriu avião maluco jump let's try together moving look artyom don't lose your head in here understand me ok let's go putz isso é algum daqueles lugares one ranger told me this was a flight from mallorca family is determined from vacation you know no artyom i've never been to the sea or even on a plane myself yeah this was meant to be this is one of those places where we hear the voices of the deceased i don't know i feel cerro weird joe are you seeing this shit too artium what is this oh oh look they're alive oh loco no 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 Como é que troca o filtro? Pera aí, como é que troca o filtro que eu esqueci? Deixa eu ver aqui Night Vision É o T Caramba, mano Tinha esquecido Por algum motivo Atirei Ai, carai As bombas As bombas Oh, my God Shit, shit What's going on here? Come on, come on Stop, piece of shit Black Vision, stop This is what you do for I'm going down I'm going down I don't think we're going down I don't think they're going to laugh Bota a máscara, doido. Caramba, quase que o cara enlouqueceu, mano. Esse lugar deixa a gente louco, cara. Vamos ler o diário que a gente viu aqui. A linha vermelha é um dos maiores estados mais fortes do metrô, ocupando quase uma linha inteira. Mas, pelo que eu me lembre, os vermelhos sempre usam, costumam pregar que o objetivo deles é a instalação do comunismo através do metrô inteiro, a restauração do estado destruído que costumava ser a base de ideias de igualdade e justiça. O problema é que estações independentes mantêm as distâncias da linha vermelha o melhor que elas podem, o que significa que eles não conseguem restaurar o estado vermelho sem luta. Sim, os vermelhos não são anjos, mas o que os nazis fazem é um horror. Eu tô feliz de ter um aliado como o Pavel, mesmo que ele seja um vermelho. Caramba. Bom, o que a gente veio fazer nesse avião, né? Aqui, ó. As pessoas, cara. Bora sair daqui, maluco. Opa. Opa. Opa, o homem. Pegue-se, pegue-se. Maluco. Opa. Opa. o que é isso não é meu irmão cara o demônio me agarrou ali cara dá para explorar isso aqui tem nada aqui não vamos lá caiu um raio na árvore olha o FPS indo embora maldito bicho tá morrendo tudo olha eles indo cara vai pro teatro doido go give me a hand faster more are coming you gotta find the entrance o cara tá na minha frente ele é muito Desce a escada, desce, desce, desce. O cara tá na minha frente, ele é muito lento. Abre! Abre! O maluco me pegou. Tá chute de sangue. Olha lá, lança chamas. Nossa cara, conseguimos. Caramba, mano. Abre! Maluco, teatro. Nossa pequena visita a Moscou morta, o fantasma do passado, acabou. Pavel e eu nos ajudamos um ao outro de novo e estamos de volta para o metrô. Como reais parceiros agora, você não consegue sobreviver à desolação de nenhuma outra maneira. Mas agora a nossa frente está apopulada a estação do teatro. É muito próxima de Polis. Se Pavel conseguir me levar pela linha vermelha, eu estarei em casa em menos de uma hora. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Desculpe sobre isso. Tem momentos ruins, certo? Estamos chegando rapidamente. Há tantos watchmen por aqui? Ficamos feliz para chegar aqui. Ok, há um nestao no bairro, por direitão. Oh, você quer uma noite? Estou esperando por você lá. Não há nada. Há apenas três homens. Arteomagic. Então, se é uma cultura que você quer, a Bolshoia está lá, em cima de nós. Todos os atores que sobrevivem estão aqui. As pessoas vêm de toda a metrô para ver os shows que eles colocam. Interessante esse lugar aqui não está travando, né? O que acontece quando eles estão em casa? O que acontece quando eles estão em casa? O que acontece quando eles estão em casa? E agora nós somos freaks? Ah... O que acontece todo o tempo? O que acontece? O que acontece? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, essa é a plan. A station next to this one é a Revolution Square. Um de nós. Red. E a revolution é espetar distância de Polis. Então, eu, como um bom comunista, que eu sou, vou vouch for você. Eu vou ter que você. E você vai lá em casa em no tempo. O que você acha? Você é o que eles disseram? Sim, nós estamos. Great. Come in, then. Ok. So, my Spartan friend. Have a look around. There's plenty to see here, huh? I'll talk to my people and find you. Beleza. Have a good rest. Aparentemente, eu tô livre pra explorar essa estação, eh? Vamos conhecer. Vamos ver o que que tem aqui. Opa! Papel aqui. Paul Shoi. Ahn. Pavel precisa de tempo pra arrumar tudo. Ahn. Os cidadãos de outras estações precisam de permissão para entrar na linha vermelha. Ahn. O estado está em preparação permanente para a guerra. Ahn. Eles vêm forasteiros como espiões. Então, eu tenho que ter um... Eu tenho que tirar um tempo pra dar uma olhada no teatro. Essa estação é uma lenda de... É uma real lenda do metrô. Hmm. Não muito diferente de Polis. As diferenças são que, enquanto Polis tem a maioria dos cientistas, o teatro é considerado a capital cultural do metrô. Legal. Então, muitos artistas sobreviveram. Então, aqui... Olha lá os porquinhos. Legal. Eita. O cara bêbado, mano. Ha, 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 ha. Legal. Desmaiou, velho. Ele desmaiou aqui, cara. Não vi ele desmaiando, cara. Não dá pra eu dar bala pra esse cara, não? Ai, dei. Pronto. Hmm. Eu moro em um teatro, onde nós respiramos a miasma do desmaiando Bolshoi. Essa estação é desmaiada com os espíritos da Álbora. Mas, tem um lugar aqui para o melhor crítico do nosso primeiro grande país? Não. Eu falo a verdade. E eu me desmaiado com insultos e pobreza? Eu digo, você é desmaiado pelo nome de Bolshoi. E eles respondem, agora Bolshoi é nós e nós mesmos. Eles são imunos à críticações. Eles usam dinheiro sobre arte. E esses poops-souls que viajam de todo o metro para ver a gloriosa Bolshoi? Eles são brincos de fãs. Eles dizem que arte só interessam o bem-estar. Mas, meu amigo jovem, eu diria que mesmo os hungry precisam de arte. Porque pensar em desmaiado, que desmaiado, desmaiado de um cheiro. Mas, meu amigo jovem, eu diria que mesmo os hungry precisam de arte. eu já doei. Tá. Toma aí. Ok. É, ele é um artista antigo que sobreviveu aqui pedindo esmola, né? O que que eu faço nesse boteco aqui? Não tem nada? Os caras cozinhando. Um cachorrinho. Um cachorrinho. Uma águia. Ou um pombo. Muito massa. Um cachorrinho. Nós todos nos tínhamos os que os homens dos homens. É o templo. Não. Isso não. O pai tem que acessar o homem. E meu pai salvou muitas demônios. Não tem nada. O pai tem que acessar o homem. É o povo. É o homem. É o homem? É o homem? É o homem. É o homem. Ótimo. É o homem. É o homem. É o homem. É o homem. Venciam o material original do jogo no jogo o tempo todo. Isso é muito maneiro. O que é que você me vende aqui, meu amigo? Secundário. Faquinha. Eu já tenho, não tenho? Vende uma. Vende. Vende aqui. É só isso que você vende? Ah, ele vende umas armas aqui, ó. O que é isso? Steel balls. Bolinha de ferro. Isso aqui é pra outra coisa, né? Vamos vender munição de 12. Essas balas são de 44. Elas são pesadas. Elas são bem pesadas. Vou comprar algumas. Pronto. Mais 80, tá bom. Não preciso fazer mais nada, não, aqui. E aqui, o que é que esse cara... Ah, esse cara vem de carne, né? Opa! Eu não tenho nenhuma arma que eu queira aqui. Deixa eu ver. Customizar a 12 aqui. Uma coronha melhor. Ela já tá instalada. Silenciador não vai ser útil, não. Deixa eu ver isso aqui. Uma mira... Essa mira aqui é perfeita. Essa arma já tem coronha, não é? Não, pera. Não tem, não? Beleza, instalei. Instalei uma coronha nela aqui. Ó, aviãozinho. Caramba, tem bastante coisa interessante aqui. Pessoal indo ver o show, legal. Onde é que eu vou aqui? Vou ter que ir pra... Opa! Vamos ler aqui. Não me imagina os Bolshois mais famosos do mundo. O teatro mais famoso está abaixo da estação. Tem rumores de que... Quer dizer, está acima daquela estação, né? O teatro mais famoso do mundo, né? Eu esqueço que a gente tá embaixo da terra. Tem rumores de que tem passagens subterrâneas do porão até o metrô. E que esse é o motivo de que muitos atores e pessoal do elenco Foi capaz de se salvar durante o dia do julgamento. Eles encontraram um novo Bolshoi lá embaixo, na estação. E... Tem rumores de que o teatro... Chega até mesmo aos cantos mais longínquos do metrô. E já que o mundo habitável acaba aonde o metrô acaba... Você pode dizer que o novo Bolshoi também é conhecido pelo mundo inteiro. Alguns dizem que eles preservaram as tradições de grandes predecessores que... Eles viram que a terra continua girando enquanto o Bolshoi ainda faz os shows. Como eu desejaria ver um desses? Talvez eu finalmente tenha a minha chance? Olha, Artyom. Bem, Artyom, eu fiz todas as arrangências. Nós podemos ir para a Revolução agora. Eles vão nos deixar através do teatro. Ok, vamos lá. A gente vai passar pelo teatro. E aí, maluco. Pera, eu posso ver o show? Ah não, ele falou com outro aleatório, né? Será que eu posso ver o show? Vamos ver o show. Alarmo, mulher dançando. A gente vai passar pelo teatro. A gente vai passar pelo teatro. A Bolshoi nunca viu alguma coisa como isso antes. Eu me sinto desculpa por outras performances agora. E o seu tento emprega o público. Eu vou ficar descansando por esse espectáculo. Mas, eu acredito, eles vão lidar com o nosso expectadinho. E assim, o nosso show incrível vai continuar. vai começar outro show aí vamos ver ah lá o bicho do mexicado ali go ali go o o show deu errado parece que vai ter mais um show o bicho do mexicano e o bicho do mexicano e o bicho do mexicano E indo de volta para a tradicional recepia, os novos mutants foram fechados como mooning dew. Vamos nos chiam para os heróis do Exhibition. E hoje o show continua. Eu quero ver, maluco. Um round de aplausos, por favor. Esse vai ser o último. Um round de aplausos. Tomara que eu não tome copyright, cara. Ae! Foi embora. Foi legal. Foi um bom show, né? Eita! Olha só! As namoradinhas do Pavel. Eita! 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 Aparentemente chegamos. Uma bebida? Uma bebida? Vamos lá. Hum... Será que esse cara vai me trair, mano? Eita! Hum... 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 Me dá. Hum... 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 Eles se amam comer a um outro, venderam seus seguidores, é como a terra de ferro. O meu próprio corpo é um homem, que se torna um diabo. Você sabe? O que? 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 Ele me traiu, mano! O que? Então, meu amigo... Não atarda, Artem! Ele me traiu, mano... E você? O que? Ele é major? O Pavel é major? Ah, mano. Me drogou, cara. Caramba! O estúpido do Mosqueteiro dizendo. Só você espera. Você vai ficar solto. Eu perguntei, por que o Pavel teve o problema de me enxergar? Traição. Eu fui tão estúpido. Eu comprei toda aquela falação de amizade. Toda aquela estupidez de mosqueteiros. Só me aguarde, Pavel. Eu vou... Nós vamos ficar quites. Eu imagino pensando... Por que Pavel fez todo esse trabalho para me prender? Caramba! Bom, nós só vamos saber no próximo episódio como nós vamos escapar das garras dos vermelhos. Caramba, a gente caiu de uma enrascada com os nazis e agora estamos com os vermelhos. Será que o Pavel realmente traiu a gente? Ou ele só está seguindo ordens? Porque ele é major. Ele não era obrigado a trair a gente. Ele podia só perguntar coisas para a gente, né? Por que o Pavel nos trairia? Eu acho que ele quer saber sobre o D6, né? Bom, até o próximo episódio, galera. Vocês viram que esse episódio rodou direitinho, né? Teve uma travadinha lá na superfície lá. Mas o problema não é o meu PC. Esse jogo metrou Exodus. Exodus não. O Redux. Ele é mal feito. Se eu soubesse, eu tinha pego a versão antiga dele na época que eu comprei. Obrigado por terem assistido e... Fui!